Esse era um brejo com nix Que essa bala tudo bem Se trove e dame um beijo em beijo Que a te farne dois cariz Estreta em manovas e friz Provo o gosteto já beijo Com a tanta biriniza Da na cina a schiza a schiza Fino a corne nu se capiza Que se era um brejo com nix Ora e lorge mo capisco Onde que hoje ele cai no meu tron Se vai pisar de um beijo em beijo Que a te farne dois cariz Que se era um brejo com nix A casa bala tudo bem Trove e dame um beijo em beijo Que a te farne dois cariz Que a te farne dois cariz Que a te farne dois cariz Pode sair O gente rige Fui de! Que se arom prescunhice Que se arom prescunhice Que se arom prescunhice Que se arom prescunhice Que se arombre escondiz Que se arombre escondiz Que se arombre escondiz Que se arombre escondiz